E aí jovens, pega esse peguinha aqui ó, G4 versus uma Porscheira, e aí? É o pega que todo mundo gosta de ver aí, um raiz, turbão, versus um importadão aí, tudão também. E aí tá porra, e aí a Porsche tomou jovem, a galera fica como? Já vizinhos e não tem jeito, a galera gosta desse fervo aí, é claro, não tem jeito né, por mais que todo mundo sabe que é um carro preparado, e outro ali original que dá pra ir buscar um pastel na feira, mas é isso aí, tomou a benga, Porsche tomou a benga na goleira. Já avisei que vai dar merda isso.